Então, mestre Cabo, conta um pouco da sua história pra mim. Bom... Um resumo aí da sua história. Um resumo da minha história. Você tinha programa em qual emissora? Eu já tive programa na TV Bandeirantes, na TV Jornal, na TV Mix e na TV Cultura de Paulínia. E agora, estamos iniciando um trabalho, ainda tenho lá na TV Cultura de Paulínia, mas estamos iniciando uma parceria aí com o Dicas de Pescador, o grande amigo Carlão Pansieri. Maravilha, porque eu vejo que a viola e a pescaria têm muito a ver com o entretenimento do povo brasileiro. Então, a pessoa rala a semana inteirinha, trabalha aquele trabalho árduo e tal. Chega no final de semana, ele quer para um pesque-pague, para um pesqueiro e tal. E também ele quer ouvir uma boa moda de viola, né? Então, associado a isso aí, eu acho que os nossos atributos, as nossas afinidades aí, cada um com o seu instrumento, você com a vara de pesca e eu com a minha viola, nós vamos agradar todos. Me diz uma coisa, o que o público, os pescadores, o pessoal que acompanha o programa Dicas de Pescador, pode esperar do Mestre Cabo? Uh, que maravilha! São músicas raiz, né? Não vem com um sertanejo universitário que não é a praia do Mestre Cabo. O Mestre Cabo só toca música de raiz, porque a música de raiz tem uma história vinculada à própria raiz, à terra mesmo, né? Então, a gente, executando essas músicas, faz a pessoa, porque a música faz a pessoa viajar. Sendo ela em contato com a natureza uma música de raiz, nossa, a pessoa viaja. E aqui esse instrumento, sendo muito bem explorado, aqui a gente toca a maioria, que é o cururu, das músicas de pescaria. Temos também a moda de viola, que poucos violeiros executam, mas é muito bem-vindo, que é o caso do Ferreirinha, o Boi Soberano, a Travessia do Araguaia, o Caboclo na Cidade. Então, são músicas bonitas e gostosas de se ouvir. Sem contar também aí as nossas toadas, os cateretes, né? O Caboclo Caterês, o Chico Mineiro. São músicas gostosas, tipo o Coro de Boi. Quem é que não gosta do Coro de Boi? Que retrata uma vida. Então, dá uma batida na corda aí para nós. Uma batidinha no seu ladinho. Então, vamos fazer algumas coisinhas da viola para vocês aqui. Algum... É, um burrisinho de pagode para vocês. É, um burrisinho de pagode para vocês. Semana que vem vamos continuar a nossa aventura na Argentina. Você já sabe, semana que vem tem mais pescaria. Obrigado por pescar com a gente. Valeu, pescadores! Música... 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 Música...